Música Falta-nos poder do Espírito Santo Enquanto nós não nos humilharmos, não nos dobrarmos, não nos quebrantarmos dia e noite chorando Deus me enche do seu Espírito Enquanto não houver em nós um batismo de Getsemane Enquanto não houver unção poderosa do Espírito, nada vai acontecer Eu suplico a você Vamos clamar pelo Espírito Vamos buscar o Espírito Santo Vamos buscar esse revestimento de poder O poder do Espírito Santo O poder do Espírito Falta poder? Falta poder? Talvez nós até sejamos formosos como o exército que foi restaurado, a carne e os tendões e os músculos Mas falta-nos a vida do Espírito em nós Falta-nos E deixa eu esclarecer rapidamente aqui Que há uma grande diferença entre ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo E essa diferença é vista em Efésios Quando Paulo escreve em Efésios 1,13 Ele diz assim que recebemos o Espírito quando cremos Mas em Efésios 5,18 ele diz que sejam cheios do Espírito Santo E ele fala ainda em Efésios 3,16 Ele diz Eu oro para que vocês sejam cheios do Espírito Santo E em Efésios 3,19 ele diz assim Para que vocês sejam tomados da plenitude do Espírito Santo Plenitude é completude, não faltar nada Quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo de Deus Significa que Deus vai agir de inúmeras e variadas formas através da vida dela Uma coisa é você ter uma partícula Uma coisa é você ser totalmente cheio do Espírito Santo Só o poder do Espírito Santo Só quando nós fomos revestidos da plenitude do Espírito Santo É que a igreja poderá ser fortalecida Ela poderá ser alavancada desse vale de ossos em que ela se encontra Só pelo poder do Espírito Santo Deixa eu encerrar essa parte e esse tópico Deixa eu dar um exemplo de um poderoso avivamento Que aconteceu no século XVIII Deixa eu citar um homem de Deus chamado George Whitefield George Whitefield aos 19 anos Entrou para o colégio de Oxford Em Londres, na Inglaterra E ele se filiou àquilo que alguns chamam de Clube Santo E haviam ali homens como John Wesley Que tinham uma rotina até dura Cumpriam alguns deveres Cumpriam alguns jejuns Oravam sempre Mas faltava neles a vida do Espírito Faltava poder do Espírito Eles tinham um comportamento moral correto Eles doavam aos pobres Eles ajudavam os necessitados Eles oravam na igreja Eles oravam em casa Eles pregavam Mas eles não tinham nascido de novo E George Whitefield Uma vez ele leu um livro De um escritor escocês Chamado Henry Scugel E esse livro tinha como título A vida de Deus na alma do homem É um livro que eu já li É um livro muito bom E esse livro diz que Você não poderá fazer nada na sua vida Se você não nascer de novo Nada que você fará Logrará êxito na vida espiritual Se o Espírito Santo não houver transformado sua alma E ele esteve convicto De que ele não tinha nascido de novo De que ele não tinha um Espírito Ele foi então para a sua casa E ficou dias e meses Chorando, implorando Deus me dê o seu Espírito Me dê o novo nascimento Me faz um homem nascido do alto Me enche do seu Espírito Santo E um dia Deus o encheu com o seu Espírito Santo Deus o encheu E a igreja da Inglaterra estava falida Estava tal qual as nossas Um verdadeiro vale de ossos secos E ele se levantou para pregar Ele começou a pregar nos púlpitos E as igrejas começaram ali a fechar as portas Diziam isso é um radical Isso é um fanático Está pregando doutrina estranha Está tudo bem conosco Nossa situação está ótima Eu acho que eles expulsariam a mim também Expulsaram Então ele pregava E a igreja não recebia Até que ele foi pregar o ar livre Pregar nos campos E a linda história Porque no primeiro sermão Ele foi pregar na cidade de Bristol Para um povoado Composto de trabalhadores De uma mina de carvão E ele pregou na primeira vez Tinha 200 pecadores Ouvindo sua mensagem Ele pregou no segundo dia 400 pessoas foram ouvi-lo Ele pregou no terceiro dia 4 mil pessoas 4 mil pessoas o estavam escutando No quarto dia Deus encheu ele de um Espírito Santo De uma forma tão poderosa Que 10 mil pessoas foram ouvi-lo pregar 10 mil pessoas E um fato curioso E ele escreve assim No seu diário Eu vi que a mão de Deus Era poderosa E que o fruto ali Era autêntico Porque ele percebia O trabalhar de Deus No coração deles Porque eram mineiros Empoeirados de carvão Irmãos E a pele deles Era suja De pó de carvão preto E quando o pregador Estava pregando Ele via As marcas Das lágrimas Que desciam Nos seus rostos Porque eles estavam Sendo transformados Pelo poder Do evangelho Porque Deus Batizou Porque Deus Encheu Deus deu Da plenitude Do seu Espírito Santo A um jovem George Whitefield Ore por nós Ore por mim Vocês não sabem O que é a plenitude Do Espírito Eu não sei Eu não sei Mas quando Deus Enche alguém Do seu Espírito Santo Ele faz coisas Tremendas Poderosas Pessoas cheias Do Espírito Santo Podem mudar A situação Da nossa igreja O que nós Levamos anos Para fazer Deus faz Em um dia Em uma hora Se o Espírito Santo De Deus Habitar profundamente Em nossas vidas Amém Passam Sein